Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e eu vim contar uma grande novidade pra vocês. Mas antes, peço pra que você assista o vídeo até o final, porque no final eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra receber um desconto de 50% nesse curso que eu lancei na Udemy. Então, fica até o final pra você saber. E hoje eu vim contar pra vocês aqui a grande novidade. Sim, eu estou na Udemy. Vocês me pediram muito, recebi muitos e-mails pedindo pra que eu colocasse um curso completo lá na Udemy. Trabalhei intensamente as últimas semanas pra que isso fosse possível, porque a gente sabe que na correria, trabalho, a gente acaba não conseguindo conciliar tudo que a gente quer. Mas eu aproveitei as minhas férias pra poder produzir esse curso, que ficou muito completo. O meu foco era ser completo, ser barato e ser didático, que é o principal. Eu acredito que trabalhar com TI, a gente sabe que não é fácil. Depois você acaba acostumando, aprendendo, mas tudo na vida se torna mais fácil de aprender. Seja o mais complexo que for, tudo fica mais fácil quando a gente fala com clareza, ensina com clareza. Quando a gente começa a entender um assunto sem dificuldade, com clareza, então tudo se torna mais fácil. Então, esse curso tem o objetivo de ter muita prática, então tem muito exercício e tem muita didática também. Então, eu quase que desenho tudo pra que fique claro pra todos os públicos, o público mais básico, que ainda não tem conhecimento. Mas esse é um curso também avançado. Não é um curso de PHP, eu sei que muitos pediram, já recebi muitos e-mails, faz um curso, coloca na Udemy pra gente. Mas eu resolvi criar um curso com o assunto que está mais no meu dia a dia, que é banco de dados. Então, eu trabalho todos os dias com isso, estou mais próxima. O PHP, eu não tenho mais assim tanta... eu não trabalho com PHP, né? Por mais que eu saiba PHP, eu não trabalho no dia a dia, na prática. Então, esse vai ser um teste, um curso de teste, pra ver como que funciona, como que vai repercutir, se realmente vale a pena utilizar essa ferramenta. E dependendo de como isso vai repercutir, eu posso até projetar um curso completo também de PHP, que seja de um nível um pouco mais avançado, até porque a gente sabe que lá na Udemy tem já muitos cursos de PHP. E se você ver curso de modelagem de banco de dados, você quase não encontra, acho que eu vi dois ou três, no máximo, cursos de quatro ou cinco horas só de modelagem. Então, vocês vão ver que o meu curso, ele não é focado em SQL, ele é uma etapa anterior, é um curso de modelagem, que é aquele vídeo lá que eu postei, né? Com modelo conceitual, lógico, físico, só que um pouco mais avançado, com muito mais exercício e tudo mais. E é um curso de doze horas, é um curso com mais de cinquenta aulas, se eu não me engano. Então, espero que, para vocês que estão começando, eu acho que para todo programador, uma hora ou outra vai mexer com o banco de dados. Por mais que saiba criar os comandinhos, decorar, fazer aquela decoreba de create table, fazer umas queries, utilizar funções, ainda assim, você vai ver que acaba tendo um pouco de dificuldade na hora que for modelar, for pegar uma parte de um sistema e gerar uma nova funcionalidade. Então, precisa de bastante lógica para você montar ali um banco de dados que seja íntegro, performático, né? Que faz ali os relacionamentos corretos. Então, é sobre isso o curso, tá? Então, espero que vocês gostem, aproveitem. Bom, e sem mais delongas, agora vamos para o desconto. Como vocês estão aqui sempre ligados com o meu conteúdo, né? Então, para os meus inscritos, eu vou disponibilizar um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que vai direcionar para a página do curso, onde você vai conseguir comprá-lo por até cinquenta por cento no valor total. O curso não é um curso que vai entrar na promoção de vinte reais, tá? Que tem aquelas promoções, relâmpago, não vai entrar. Tá? Por quê? Porque, primeiro, eu valorizo o meu conteúdo, né? Por mais, eu não estou dizendo que quem faz isso desvaloriza, mas eu sei o trabalho que tive para construir, a qualidade que ele tem. Já é barato e ainda vou dar cinquenta por cento de desconto. Então, não tem como eu colocar ele e vender ele por vinte, trinta reais, tá? Então, o valor original dele é cento e quatro reais, mas, como eu falei, vou disponibilizar um link aqui para vocês, que vai sair por cinquenta reais e vai durar um tempo. Eu vou ter que olhar aqui a data de expiração corretamente, mas eu vou deixar escrito aqui. Então, ele vai expirar. Então, aproveita e comprar. E aí, depois, se você estiver vendo esse vídeo, depois dessa data, não se preocupa que também eu vou deixar um link depois com desconto um pouco menor, mas, ainda assim, não vai ser o valor original, né? Lá que você vai, se você fizer a busca e procurar na Udemy, você vai achar por cem reais. Mas, se você for pelo vídeo, você vai ter um desconto através desse link, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Por favor, comentem, compartilhem, quem puder, para me ajudar, para a gente ver como que vai ser essa experiência. E, dependendo de como for, vou lançando aí mais cursos para vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço e sucesso a todos!